A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a noite a vi, seduziando-me assim Eu estava tomando um bravo e velando assim Assim como eu estou com a mim Eu fiz um sobecito assim E eu me deixei no cara e na parede Que me voltei acercando a ti Eu estou com a mão, a mão, a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Eu estou com a mão, eu estou com a mão Oh, 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 oh Eu sou um homem, eu me sou um jeito assim E quem não parece, quem me diz acertar com você E sou um homem, mas me amou a ver A gente sabe que me encontrou Um homem, mas eu não quero que eu não deixou Eu tenho uma situação, que você fica a calor E sou um homem, mas me amou a ver Música A CIDADE NO BRASIL A gente com a Joana Donne, que é o que é o que é o que é? A gente está brincando todo.